Oi gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com um vídeo bem improvisado de última hora, amanhã, sábado, dia 6 de dezembro, aniversário do meu namorado e hoje, sexta-feira, eu resolvi fazer um bolo pra ele, surpresa, ele não tá sabendo de nada, bom, eu acho que ele não tá sabendo de nada e eu decidi filmar pra vocês. Eu não sei se esse vídeo vai ficar bom porque eu vou filmar e vou fazer o bolo ao mesmo tempo como é ele que sempre me ajuda a gravar os vídeos e ele não tá aqui, eu vou ter que me virar, então eu não sei se vai ficar bom o vídeo se vocês estiverem assistindo é porque o vídeo ficou bom, deu pra aproveitar alguma coisa, tá? Me desculpem se tiver algum barulho de fundo porque a cozinha daqui de casa não tem porta e tá a família inteira aqui então acho que vai ter aí algum barulho, então se tiver, ignorem, tá? Então eu vou fazer um bolo pra ele e eu quero compartilhar isso com vocês e espero que vocês gostem, tá? Então vamos lá comigo pra vocês verem a receitinha. Então eu usei 3 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de óleo, esses bolinhos brancos são de leite e 1 aba da xícara que é preparada para nós de farem θ 1 xícara de chocolate em pó, 1 xícara de amante, 3 xícara de ácido, 3 xícara de creme, 2 colheres de carregaína e 1 colher de fermento. Eu decidi fazer o bolo de liquidificador porque ele é mais rápido e mais fácil de fazer, Então eu bati todos os ingredientes líquidos e depois eu acrescentei o açúcar e o chocolate em pó e tornei a bater no liquidificador. Meninas, depois que a gente bateu aqueles ingredientes no liquidificador, a gente vai separar a massa que a gente bateu e vai colocar o trigo e o fermento e misturar a parte, tá? Não vai voltar a bater no liquidificador. Depois que misturou, coloca na forma e leva no forno pré-aquecido por 40 minutos, mais ou menos, tá? A forma que eu vou usar é uma forma bem pequena. Eu não sei quantos centímetros ela tem de diâmetro, mas é desse tamanho, ó. Não sei se dá pra vocês verem, tá? É uma forma pequena. Gente, eu já tirei ele do forno, tô esperando esfriar. Enquanto ele tá esfriando, eu vou fazendo o recheio. Gente, aconteceu um pequeno probleminha. Acho que a câmera parou de gravar, eu esqueci de apertar pra começar a gravar e não gravou eu colocando leite ninho aqui na mistura, tá? Eu coloquei 5 colheres, só que ficou muito grosso e com muito gosto de leite ninho. Então eu coloquei um pouquinho de creme de leite pra deixar ele mais molinho assim, sabe? O líquido mais... o creme mais molinho. Tá? Então foi isso que aconteceu. A câmera não estava gravando. Me desculpem, por favor. Gente, eu estava terminando, quase terminando de fazer o bolo. Surpresa pro namorado e adivinhem. Eu recebi a surpresa. Adivinha quem recebeu a surpresa. Ah, gente, ele estragou. Ele estragou agora, ele vai ter que me ajudar a gravar. Ai, que chato. Pra mim, o bolo eu não consegui gravar desenformando porque eu tava sozinha na hora que eu tava desenformando, então eu não consegui. Cortei ele no meio e agora eu vou... E agora eu vou molhar ele com um pouquinho de leite, que eu gosto que ele fique um pouco molhadinho. E depois eu vou rechear, tá? E o Felipe, como ele chegou pra estragar, ele vai filmar aqui pra vocês. A cobertura eu optei pelo brigadeiro comum. Então eu usei uma lata de leite condensado, três colheres de chocolate em pó e uma colher de margarine. Eu deixei ele um pouco mais molhinho, pra ele não ficar tão duro, pra cobrir o bolo. Então foi o brigadeiro comum que todo mundo sabe fazer. Eu quis usar o bis pra decorar o bolo, então eu peguei ele, molhei no brigadeiro já morno e pra colar, pra ele colar no bolo, tá? Então eu fui pegando, eu usei o bis branco e o bis branco. Então eu fui molhando no chocolate pra ele grudar certinho no bolo. Fiz isso em toda a volta do bolo. Eu fui um percalor no bis branco, no bis preto. E aí, eu joguei o brigadeiro por cima e joguei depois o granulado por cima. Se você não quer jogar confete, jogar outro tipo de confete, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado. O bolo é super fácil de fazer e eu acho que todo mundo consegue fazer em casa. Gente, então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí em casa e depois deixem comentário aqui embaixo e lá no blog se ficou bom, se vocês gostaram. Clique em gostei pra me ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal porque vem muitos vídeos aí pela frente. E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!